Se eu quero arrancar ou ser o último a fazer o tour, eu prefiro arrancar. Arrancar está mais rica, não sei explicar, é um momento diferente, é uma tensão diferente do que fazer o último tour. Mas são todos bons, tanto faz um como o outro. Mas eu, pessoalmente, sou mais um piloto de arranco e no CGT-500 também usavam sempre os pilotos. Não é o mais forte, mas eu acho que tem mais aquela coisa de arranco e os arranques. Eu sempre, nos últimos, na minha carreira de Super GT, fui sempre o starting driver. Da maneira que eu gosto de fazer as partidas. Aqui, a estratégia, em princípio, vai ser assim. Ou metem o meu companheiro japonês no arranque, depois vai o meu companheiro taiwanês, que é o Gentleman. Ah, esta é uma das corridas médias, é isso? Esta corrida é uma das médias? É, esta corrida tem 300 estilos, são 3 horas. A corrida mais curta do campeonato são as de 3 horas. A outra, a primeira foi 5 horas, agora é 3 horas, a próxima é 24 horas. Em todo o caso, nesta corrida de 3 horas, a estratégia, em princípio, passa a ver por o meu companheiro japonês arrancar, depois o meu companheiro taiwanês no meio. e eu não sinto a testar muito para o meu companheiro. Hum. Hum. Hum.